É o time que virou minha cabeça O sangue que colocou e morre na minha veia O sentimento que nunca entenderão Somos teu top, tua alma, tua na sessão Como se a letra não seja, não é possível O sangue que seja, não é possível Esse é o time que virou, eu não sei não O sangue que colocou e morre na minha veia O sangue que colocou e morre na minha veia